Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem desse lado Estou muito bem por aqui, seguinte, hoje é domingão Seguindo aqueles vídeos que eu venho fazendo aí esporadicamente aqui no canal Hoje vai ser mais um domingo do meu dia a dia E hoje tá mais um domingo frio, fazendo temperatura negativa, tá menos 1 Sensação de menos 7 Essa semana já nevou duas vezes, semana passada, nessa semana que passou Teve uma nevasca bem forte Que é pra quem me segue ali no Instagram, já sabe disso Então se você não me segue no Instagram Vou deixar o link aqui embaixo, clica aí pra me seguir lá no Instagram E ver meu dia a dia mais no Instagram, meus trabalhos, enfim, tudo que eu faço no dia a dia na semana E ontem também caiu uma neve, mas bem leve Então tem bastante neve pelas ruas Não na rua em si, onde os carros trafegam Mas nas calçadas, em frente das casas, nas lojas Estacionamento das lojas Então, bora lá sem mais delongas Vamos fazer um rolê aí que hoje o dia promete Bora comigo Ó pra vocês verem o que eu falei da neve, olha só Tá vendo? O carro tem teto solar A neve em cima do teto, ó Tá vendo? E lá ali não é nuvem não, isso aqui é gelo Parece nuvem, né? Mas não é nuvem não É gelo em cima do teto solar E o gelo caindo do teto? Olha o gelo, o gelo tá escorrendo, ó Caiu ali, ó Quer ver? Ó Eita Porque essa semana ontem que nevou Eu tava trabalhando E aí eu não tive Cheguei, já tava a noite E não limpei o carro E agora eu tô saindo de manhã Mas não tem muito gelo, não Muito, 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 não Mas tem um pouco Aqui eu falei das casas Espera aí, filma aí, meu bem As casas, cheia de gelo aí Tá vendo, galera? Tá bom A galera limpa o driveway, né? Que é a garagem A entrada da garagem Driveway é a entrada da garagem Limpa a calçada, né? Aí fica a neve onde é as gramas e tal Aí ninguém limpa, né? Fica até bonito Galera, agora a gente tá pegando aqui A Garden State Parkway Como a gente chama aqui A Parkway Então nós tá pegando A Parkway sentido sul Tem sentido norte Sentido sul, né? Ela corta o estado de New Jersey Essa rodovia Então ela corta Várias cidades Então a gente tá pegando ela agora Sentido Sul Porque a gente vai Num parque Eu Nessa semana eu vi um parque na internet Lá perto da praia Pra quem não sabe O estado de New Jersey Tem praia, né? Então fica no sul do estado Fica a praia A gente tá se dirigindo Se dirigindo pro sul do estado De New Jersey Que lá fica perto da costa Da praia, né? Então a gente não vai chegar aí na praia Mas é sentido A praia Fica no sul do estado Então a gente vai descer lá Nesse parque aí Porque eu vi que lá pode Acampar E como vocês sabem, né? Eu gosto de acampar Quando chega primavera e verão Eu gosto de fazer acampamento Então é um parque novo Que eu não conheço ainda Então eu quero dar uma olhada Ir lá Dar uma olhada Nas instalações Como é que é o parque Quanto paga Quanto não paga Se estiver funcionando, né? Mas Vamos lá dar uma olhada Pra ver a estrutura do parque E Ver se eu gosto do ambiente Eu sei que tem um lago lá também Então é importante Ter um lago, né? Pra pescar Então vamos lá dar uma olhada Nesse Nesse parque aí E eu vou levar vocês comigo E talvez depois de lá A gente vai em mais Alguns outros lugares Vamos ver Aqui na frente É uma praça de pedágio Tá vendo? As plaquinhas roxas São o Easy Pass O que é o Easy Pass? É o sem parar Paga sem parar Porque eu tenho o dispositivo Instalado aqui no carro Então eu não preciso parar Que ele faz a cobrança automática E as plaquinhas verdes É... Você tem que pagar O dinheiro, né? Aí você para Ou paga na hora Depende do lugar Você paga na hora Ou você retira um ticket E aí você vai pagar Na onde você vai sair Aqui eu acho que você retira o ticket Porque você tá entrando na rodovia Eu não tenho certeza Mas tem lugares que você retira o ticket E paga quando você for sair da rodovia Que aqui o pedágio é cobrado proporcional Ao tanto que você anda na rodovia Entendeu? Então por exemplo Você entrou nessa rodovia aqui Ah, eu vou sair na saída 130 Um exemplo Então você vai pagar proporcional Ao tanto que você rodou na rodovia Eu não sei se nesse pedágio aqui Nesse pedágio você pega o ticket Mas eu sei que existe vários Que você pega o ticket E paga na próxima saída Que você for sair Proporcional ao valor que você vai andar Beleza? Então vamos dirigindo aqui E eu volto com vocês depois E aí galerinha Já estamos quase chegando Faltando 5 minutos Para chegar no parque A gente está Numa cidade Chama Free Road Free Road O parque fica nessa cidade aqui Na verdade eu acho Porque as cidades aqui É muito colada uma na outra Então eu não tenho certeza absoluta Que se fica em Free Road Mas é aqui É do lado Se não for É do lado Estão chegando Falta 4 minutos Resta saber agora Se o parque vai estar aberto Ou não Agora que vai ser a A novidade Espero que esteja aberto Pelo menos para a gente dar uma entrada E conhecer o local Engraçado Eu estou olhando a grama por aqui Parece que nevou bem menos aqui Do que nevou lá onde eu moro Dessa é por conta Que aqui é muito próximo Da praia Então faz um pouco mais de calor Teoricamente mais para o sul Então nevou um pouco menos Pelas casas aqui Tem bem pouca neve Nas gramas Vamos ver Está falando para nós entrar À esquerda No farol Já deve ser logo ali A entrada do parque Turkey Swarp Park A plaquinha ali Turkey Swarp Park Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos entrar à esquerda aqui Passando a Corvette Olha o bichão Olha Assim Eu gosto de um Corvette Quem sabe um dia Quem sabe um dia Nada é impossível Para aquele que trabalha E aqui é típico Subúrbio americano Igualzinho onde eu moro Praticamente Casinha Graminha Tudo muito igual Mas vamos ver A hora que chegar lá no parque Eu volto com vocês Aí galera Chegamos no parque O parque fica aberto Das sete Às seis e meia Da manhã Da noite Das sete da manhã Às seis e meia da noite O parque Eu não sei onde fica a parte de acampar Que o parque é bem grande Mas a gente vai descobrir Nas placas Sempre tem Send run Revejo piquenique Área Tá fechada Vamos direto Já vi que tem um lago Do lado esquerdo Aqui Pelo mapa Aqui Boa de terra Olha o lagão ali Já gostei Vários lugares Pra fazer Fazer churrasco Vamos encostar ali Vamos caminhar Pra nós ver Vamos ver o que fala A placa ali Campers É aqui mesmo Dá pra acampar A placa ali Se você for acampar Tá vendo Fazer o registro Do camp Ali a placa É pro lado esquerdo Aí o campground É pra lá Se você faz o registro Na casinha ali E os acampamentos É pro lado direito Mas não está funcionando Porque nós estamos No inverno Mas eu queria saber Dá uma olhada No ambiente Vamos encostar aqui E dar uma volta Vou encostar aqui mesmo Olha lá Pra fazer a registration Lá naquela casinha No fundo Chegava Chegava Meus amigos Tirar o celular Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada No ambiente Deixa eu colocar outra blusa aqui Pera aí Que tá frio É louco Já volto Aí galerinha Aqui ó Aí essa área aqui ó Você pode vir Fazer uso Durante o dia Sem reserva Esse aqui é reservado Porque esse aqui é pra grupo Você quer fazer uma festa Inclusive a churrasqueira Que tá ali É bem grandona Tem bastante mesa Coberta Aí você faz a reserva E faz a sua festa aqui Aí os outros não Os outros são São Menores Você só chegar Quem chegou Pega o seu Faz sua festa Tem a mesa Tá vendo Tem churrasqueira Vamos dar uma olhada ali O lagão tá ali no fundo Ah moleque Vai dar bom aqui Nesse verão Aí ó Aí tem as mesas né E tem a churrasqueira Tá vendo Você pode vir Fazer o seu Churrasquinho Da hora né Ó O lagão lá no fundo E tem gente andando aqui Fazendo caminhada E tá frio hoje Tá menos um Igual eu falei Tem pouca neve no chão Praticamente não tem neve no chão Lá onde eu moro Tá cheio de neve Aqui nevou menos Aí rói o lagão Que muito louco É bonito hein O lago Tá pra meter A caiaqueira Nossa É grande Nossa A água meio vermelha Tá vendo Por causa do solo Mas deve tá fria essa água Ali tem tipo uma ilha Acho que ali coloca os barcos Na verdade Barco, caiaque Mas vamos dar mais uma volta Pra lá Pra ver O lagão é bem grandão galera Tá ventando bem aqui Se vocês não vão ver O áudio ficar meio ruim aí É porque tá Ventando bastante Hoje né Por isso tá bem frio Na verdade tá menos um Zero menos um Só que a temperatura A sensação térmica Tá menos cinco Menos seis Por causa do vento Não tá bem frio Mas eu queria vir aqui Conhecer Porque eu não conhecia Esse parque E eu queria vir Conhecer Pra primavera Verão Vim acampar aqui Acho que Se eu não me engano Eles abrem Em abril Pra já acampar Já que em abril Já tá começando A esquentar E aí já Já pode vir acampar Então provavelmente É Que vocês vão vir aqui Acampar O lag é bem legal Pra andar de caiaque Aqui tá até Meio congelado ainda A água Não sei se vocês Conseguem ver Essa superfície aqui Ela tá congelada Bem fininha O gelo Mas ela tá congelada A superfície Não sei se vocês Conseguem ver lá Tá vendo que lá tem onda Aí ó Tá vendo Joga um pedaço aí De madeira Essa aqui ó Aqui ó Esse aqui ó Vê se você consegue pegar esse Não Tá preso Não é muito grande Pega outro É esse aí ó Pega esse aí Joga lá Olha lá Tá vendo Tá congelada ainda Bem camada Bem Bem fina De gelo Porque tá vendo lá Ó Lá tem a A onda Tá vendo aí Tá vendo que aqui Não tem a onda Porque aqui tá congelada Essa camada Porque aqui é mais raso Eu acho que deve ter Bastante peixe Nesse Nesse lago Aí ó Tava falando Pra você não subir No gelo Porque é Não é seguro A placa Mas caso né Alguém caia no gelo Aí tem essa Essa boia aqui Tá vendo ó Serve tanto pro gelo Ou pro afogamento Ó Pra ser jovem Pra puxar a pessoa Pra usar Para os dois casos Pra afogamento E pra Se a pessoa subir no gelo E afundar no gelo Aqui também Tá mais congeladinho A superfície Tá meio congelada Também Aparentemente O lago Deve ter Ser bem Produtivo De peixe Pelo estilo Do lago Mas a gente Vai descobrir Em breve Aliás Eu poderia ter vindo Pescar hoje Aqui Só que Tá muito frio Pra ficar pescando Aqui Não vai dar não Eu não vou dar A volta no lago Todo não Eu quero passar Lá pro outro lado A gente entrou Pra ver Onde desce O caiaque Ó Aqui tá bem congelado Essa parte aqui Deve ser bem rasa Do lago E a superfície Tá toda congelada Toda congelada A superfície Com uma camada Bem fina de gelo Mas tá Toda congelada Gostei 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 Do que vi Vamos voltar lá Ó os partos Ganso Na verdade Isso daqui E galera Matar esses ganso Aqui é crime Viu Estados Unidos Esses aí Isso aí é um cidadão americano Você matar ele Você tá enrolado A neve aí Ó 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 Do outro lado Aqui Aqui pra você pescar Galera Que legal Ó Tá vendo Você vai ficar Você vai ficar aqui Aqui também relaxando Sentado no banco Ó Não 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 Isso aqui deve ficar bonito Sabe quando No outono Essas árvores Essas árvores vai ficar tudo vermelha Se você tirar uma foto Se você tirar uma foto aqui na beira do lago Vai ficar lindo 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 Olha que legal E aqui naquela casinha ali Tá vendo Vocês tão vendo ali no fundo Ali eles alugam um caiaque Quando a temporada tá aberta Né É o parque Aí você pode Se você não tem o seu próprio caiaque Você pode vir E é alugar aqui ó E ali tem a rampa Pra você colocar o caiaque na água Meu Muito legal Água bem limpa O parque é limpo Tem lixeira espalhada pra todo canto Gostei 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 E não paga nada galera Pra vir aqui ó Fazer esse passeio que eu tô fazendo Se você quiser vir pescar Vim usar churrasqueira Enfim Curtir o parque Não paga nada Você só paga se você for acampar Aí você tem que pagar né Claro Vou alugar o caiaque aqui ó Você alugar o caiaque nessa Essa casinha aqui ó Aí você aluga E provavelmente no verão Deve ficar cheio de caiaque aqui em cima E ali tem a A doca pra você colocar o O caiaque na água Que tá fechado né Porque não está funcionando Mas quando você der essa temporada Fica aberto né Com certeza Legal hein Gostei Tá fechado porque Não estamos na temporada De usar o lago né Mas quando for primavera e verão Nós vamos usufruir Mas dá pra pescar aqui ó Tranquilo ó Que deve ter vários peixes Aqui embaixo dessas docas Inclusive hoje Que os peixes gostam De ficar embaixo dessas docas Aqui ó Hum Interessante hein Quem sabe se virar um final de semana Um pouco mais quente Antes de chegar a temporada da De abrir o parque Não vem aqui Dar os arremessos Não hoje Hoje tá bem frio E tem mais parque pra lá O parque some ó Você pode dar a volta ali ó E Some pra lá ó Lá no fundo parece que tem outro lugar pra você fazer churrasco Lá no fundo Bem legal Gostei da estrutura do parque Aqui tem tipo uma prainha Tá vendo Talvez no verão você possa dar uma Uma molhada no couro aqui ó Não sei Tá vendo Tem tipo uma areinha aqui ó Talvez você possa Dar uma entradinha aqui Talvez Eu tô supondo Eu não sei Porque eu não conheço o lugar Mas aparentemente tem marcas Parece que o pessoal entra aqui Tá vendo A água A água é bem amarela Tá vendo Por causa das folhas né Cai tudo das árvores E aí a folha solta Solta o O produto dela Não sei falar o nome E essa água fica Essa cor de chá Mas é bem bonito Confesso Gostei Vamos ver pra cá Nossa É bem legal Nossa Aqui deve ser bem produtivo De peixe Essa parte aqui ó Vou ter que vir aqui Não vai ter jeito E aí O que vocês acharam O que vocês acharam Galera Me deixa aí no comentário Aí embaixo O que vocês acharam Desse parque Viriam ou não viriam Curtiram ou não curtiram Acharam legal Deixa no comentário Pra mim saber aí O que vocês acharam Do lugar Muito legal Pode trazer o seu cachorro Aliás Tem um casal vindo ali Com o cachorro Fazer um rolê Se você mora aqui perto Ou não né Só como referência Pra você ter referência Vamos falar A cidade de Newark Não Nova York Newark New Jersey Onde moram os brasileiros Nurcão Vamos falar assim Dá mais ou menos 50 minutos De lá 45, 50 minutos De cá Mais ou menos Da minha casa Dá quase 1 hora e 20 Mais ou menos 1 hora e 15 Na minha casa A de Nurcão Dá uns 45, 50 minutos É definitivamente Eu vou vir aqui no Primavera-verão Bora Tem um painel de informações Sobre o parque Várias informações Aí tá falando os tipos Os peixes que tem aqui Tem o Bass O Bluegill Pumpkin Sea Golden Shiner Crap China Catfish Bluehead Brown Bluehead E o Peekaround Aí tá falando Que tem que ter A Fish License De New Jersey Eu tenho Tá tranquilo Outra informação Aqui é que Aqui é região Que pode ter Coyote Então tomar cuidado E andar no meio Da floresta Você pode encontrar Coyote Tomar cuidado Com o carrapato Também Que tem aqueles Carrapatinhos Dos bichos Então tomar cuidado Pode haver Snake Cobra Nas trilhas E não alimenta Os gassos Aí tá falando Que a água Tem tartaruga E tal Enfim E se precisar De ajuda Liga pro Ranger Legal E ali É a casinha Pra você fazer Registro Do campo E ali Vamos mostrar Uma coisa Legal Também Tem um Playground Pra criançada Ali Só que o parque O parque Ele é grande Galera Não é só Isso aqui Não Ele é bem Grande Tem trilhas Pra você Fazer Não é só Essa parte Do lago Aqui não Aqui não tem Como andar Em tudo Tá bem Frio Mas o lago É bem Grande Aí ó Playground Pra criançada Tem até uma parede Descalada Ali na frente Agora A gente vai tentar Ir lá na parte Onde é o Camping Né Vamos ver Como é que é A estrutura Eu acho que deve Estar podendo De carro lá Pegar o carro Ali E vamos dar Uma Uma passada Onde é o Camping Ó Tem um óculos Aí no chão Pega e coloca Ali em cima De um banco Ali em algum lugar Coloca em cima Do lixo Coloca ali Em cima Do lixo Deixa aí Se a pessoa Vier procurar Isso Deixa aí Se a pessoa Vier procurar Ela acha Alguém perdeu Um óculos Olha Também Tem várias trilhas Pra lá É bem grande O parque Nossa Gostei Gostei Vamos tentar Dar uma Uma ida Lá agora Onde é o Camping Ground Onde você Pode acampar Agora Mostra uma curiosidade Tá vendo Essa caminhonete Aqui Ela tem Uma pazinha Na frente Tá vendo É pra remover O gelo Da estrada Tá vendo Igual o dono Da minha casa Tem Na caminhonete Aliás Se você não sabe O que eu tô falando Me siga no Instagram Lá eu mostro Tudo isso Vamos lá Pegar o carro Aqui Vamos lá Na parte do camping Pra ver como é que é Entrei na parte do camping O carro não pôde entrar Porque tá fechado Só abre a partir do dia 1º de abril Mas aqui é tipo um camping O camping ground Você aluga esse espaço aqui Tá vendo Aí você vem aqui Na rodovia Vamos supor Se eu aluguei esse aqui Do nosso lado direito Você vem aqui Com o carro Aí eu aluguei Esse aqui Por exemplo O C8 Aí esse aqui É meu espaço Você vem Para com o carro aqui Nesse ambiente Aqui Aí você tem A mesa É sua A churrasqueira Barra fogueira Onde você pode fazer Churrasque E fazer sua fogueira Só pode fazer Nesse espaço aqui Então você pode fazer Sua fogueira aqui E já faz seu churrasco Tem um lugar Para você pendurar Uma lanterna Pendurar lixo Os bichos não vêm Pegar a noite Mas eu recomendo Guardar no carro E aí tem todo esse espaço Aí você pode montar Sua barraca aqui Tá vendo Esse espaço aqui Ou você pode montar aqui Aí você vê Onde é melhor Para você montar A barraca Tá vendo Aí esse espaço aqui É seu Legal né E legal nesse camping Que eu vi Olha o que tem aqui Eletricidade Que é difícil Ter nos camping Mas esse aqui Tem Deixa eu ver Se é isso mesmo É Ele tem eletricidade Tem tomada Então isso é bom Tem tomada Que tem eletricidade Não sei São todos aqui Que tem eletricidade Mas esse C8 tem Vamos ver se os outros Também tem Aquele ali tem Esse aqui já tem Uma água aqui Aqui você pode pegar Água aqui Claro que não é para tomar Né galera Se eu lavar uma louça Fazer alguma coisa Aqui ó Tem água Tem luz também Ah quase todos eles Tem luz Eles tem luz Acho que é o lixo Eles devem recolher Né Aí o latão Para a tampa não voar Tá ligado Deve recolher o latão Acho que quando está funcionando Eles colocam o latão de lixo Lá na campground Tem um latão de lixo Aqui já é outro espaço Esse aqui é legal Esse aqui é bem grande C4 Ó o C4 é bom Bem espaçoso Ó e tem lá do outro lado Tem vários Ó esse C4 é bom Já vai anotando na cabeça Aí meu bem C4 C4 é bom É esse também Qual que é esse aqui C5 E provavelmente ali deve ser o banheiro Ó no fundo ali ó Vamos lá dar uma olhada Tem o outro playground aqui Para a criançada brincar A gente perde as criançadas né Barulheira de criança gritando Esse aqui não é muito bom não Nem esse aqui também Esse C2 não é muito bom não Mas tem um lá mais para trás também né Que a gente não vai andar em tudo Que é bem grande O espaço Mas tem lá para trás também tem Espaço para você acampar Vamos ver aqui É ali a estrutura de banheiro mesmo É isso mesmo Aí tem os camping Aí se você estiver longe né Você vem e para com o carro aqui E vai tomar um banho Tem até lavanderia que eu vi Que está escrito ali Usar o banheiro Tomar banho Tem a lauda Para você lavar uma roupa Se você ficar muito tempo acampado Aqui ó Legal o espaço Olha aí ó Banheiro masculino Feminino deve ser lá atrás Lavanderia Lavanderia Legal 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 Gostei Aí os latão de lixo Tá vendo Ali ó Deve colocar em cada Campinho Eles devem colocar um latão de lixo desse Aí aqui é o feminino Atrás Tá fechado Fechado Trancado E aí tem mais pra lá Nossa é bem grande o camping ground Bem grande mesmo Lugar pra acampar não falta Bem grande Geralmente quando eu vou acampar Eu procuro pegar perto do banheiro Porque fica mais fácil Você vai à noite Dá vontade de ir no banheiro Você levantar Ir no banheiro É mais fácil Então geralmente eu pego Próximo do banheiro Mas geralmente assim Próximo do banheiro É mais disputado São os que ficam reservados Acaba a reserva mais rápido Você tem que ficar de olho Na reserva Aí os mais afastados Demoram um pouco mais Pra acabar a reserva Aqui é Se você tem arvi Sabe Você para aqui ó Nesse espaço Aí você coloca água No seu arvi Também Legal E aqui também tem um negócio Que é bem bacana Que é o chalézinho Ali na frente Se você não quer acampar Em barraca Né Você tem a opção De alugar As casinhas O chalézinho Que é bem legal também Que eu realmente já fiz Olha Vamos dar uma olhada Ali ó O chalézinho Só que claro O chalézinho Eles são poucos Né Todo camping ground É pouco Tem mais espaço Pra você acampar Com barraca Aí com certeza Isso acaba mais rápido Tá vendo ó Tem um Dois Três Acho que deve ter uns Cinco Seis Mais ou menos Aí você vem aqui Ó Para com o seu carro Aqui E usa a cabaninha Bem legal também Né A cabaninha Que bonitinha Bem reservada Tem a sua água Tem a sua Fogueira também Fogueira Barra Churrasqueira Olha aí ó Aqui Mesma estrutura Do outros camp Churrasqueira Mesa Lugar para o carro Só que tem A casinha Que deve ter Duas belichas Aí dentro Tem três camas Ah é? Três camas? Não sei o que nós Conseguimos ver aqui Acho que não Ó Tem uma cama Tipo de casal É verdade Aqui ó Ah deve ter lá No fundo Duas belichas Já que não dá Pra vocês verem na câmera Mas aqui Tem energia Aí ó Tem luz Gostei hein Tem tomada Do lado do É Tem tomada Do lado da cama Ah ar condicionado Ó Aí ó Tem até ar condicionado O calorzão Você nem sofre Ar condicionado Ah da hora Aquecimento Não deve ter né Porque a partir de abril Já tá começando a esquentar Aqui ó Acho que dá pra ver Aqui vamos ver É tem mais beliche Aqui no fundo É bem aqui ó Beliche É Legal Legal O que que é isso aqui Abre aí pra ver Tem que sair a cobra Daí de dentro Coyote Ah deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Talvez seja pra guardar madeira Água Gostei hein Cabaninha também é bem legal 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 Mas é isso Se você for acampar Casinha aí Ou acampar com barraca Eu gosto de fazer As duas coisas né Vamos por aqui Você tá bom Lá pra lá Mais do mesmo Eu gosto Eu gosto de fazer As duas coisas Na barraca E na casinha Claro A casinha tem mais conforto né Principalmente essa aqui Energia elétrica Se você sentir frio A noite Pode ligar Um aquecedor elétrico Que a gente tem No caso Mas Só que as casinhas É mais difícil Pra você alugar Geralmente elas Encerram rápido As reservas Então você tem que Ficar de olho No site Abrir uma vaga Você vai lá E pum Aluga Mas Definitivamente Eu vou acampar aqui Definitivamente Nesse Primavera Verão Que está vindo aí Daqui dois meses Mais ou menos Abre dia Primeiro de abril Aqui Então com certeza A gente vai Vim acampar aqui Bora Então é isso aí galerinha Eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Espero que vocês Tenham gostado Já cheguei aqui em casa Vocês podem ver né Então hoje eu só fui Lá no parque mesmo Dar um rolê Ver como é que é Mostrei pra vocês Espero que vocês Tenham gostado E curtido As informações do parque Onde fica Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo Então vai estar lá embaixo Na descrição do vídeo O endereço E o local do parque Quem tiver interesse Entre em contato No site Do camping E faça sua reserva E vai se divertir Ou se você não quiser Acampar Se quiser ir lá Só conhecer Vai estar aqui embaixo Também O endereço Beleza Então Se gostou Já sabe Se inscreva no canal Compartilhe com o seu amigo E eu vejo vocês Em um outro ponto da cidade Valeu Fui